Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânia do canal Frutos Veios, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje eu vou mostrar uma técnica de enraizamento na folha da jaqueira então a jaqueira é assim ó, quando você colher o galho lá, você vai pegar um galho jovem você não vai pegar galho com folhas já velha não, pode ver que essas folhas estão novinhas são folhas novas, quando você for colher lá, você colhe um galho que sai do galho mãe um broto igual esse, esse é um broto ó, é um broto jovem né, para que você não se decepcione então eu vou mostrar essa técnica para vocês de enraizamento da folha da jaqueira aí nós vamos fazer assim ó, vamos isolar aqui com álcool a nossa lâmina e aí você vai pegar galhos, vai pegar o galho e vai cortar a folha jovem, vai cortar lá embaixo ó e aí você vai cortar a folha lá no, lá embaixo ó e vai cortar assim ó assim que você vai cortar, você não vai cortar, se você cortar aqui ó assim não vai funcionar, aqui em cima muito menos ó então você tem que cortar ela assim ó e fica um pedacinho de madeira ali aí após você cortar desse modo, você vai fazer assim ó a gente vai dar uma molhadinha e daí você vai passar no pó da canela ó ó aí ela vai ficar assim ó vai dar uma molhadinha e vai passar no pó da canela depois você vai pegar o pó da casca do coco só o pó aí você vai enrigar vamos enrigar aqui o extremo ó o extremo mesmo, você vai enrigar o extremo depois você vai abrir um orifício e aí você vai introduzir ela de preferência que você introduza ela até lá ao fundo ó não deixando até ao máximo lá dentro ó aí você coloca aí você vai virar vai colocar a outra e vai dar uma apertada daí vai concluir com mais pó vai enrigar novamente e de dois em dois dias você vai enrigar de dois em dois dias depois você vai colocar uma sacola plástica mas essa sacola plástica você vai colocar ela você vai deixar ela só dez dias só dez dias lembrando que a sacola plástica você vai deixar só dez dias não vai deixar mais não senão ela vai acabar você vai acabar perdendo deixa no lugar assombreado por dez dias dez dias você tira ela pode deixar ela na sombra vai continuar na sombra e não mexe mais você só vai olhar depois dos quarenta e cinco dias mas cinquenta dias aí você já tem algum sinal de raiz não mexe na folha quando você for tirar a sacolinha cuida para não mexer e só se der uma mexidinha você vai aperta o pezinho dela lá pra ela não ficar bamba e só aí aqui vou mostrar algumas aqui que eu tenho pronta aí vamos tirar esse aqui vamos guardar esse estilete aí eu vou mostrar essas daqui essas estão com cinquenta e um dias ó tá saindo até o broto aqui ó e eu tirar aqui mais vamos deixar aqui do lado e puxar essa outra aqui vamos tirar mais essas outras duas vou tirar mais extra vou tirar mais aqui então é mais ou menos por aí então vocês entenderam não mexe antes dos quarenta e cinco dias cinquenta dias você já tem um resultado se você não perdeu ó eu coloquei aqui quatro folhas né nesse recipiente perdi uma né que eu tinha colocado uma outra do ladinho essa foi embora tinha colocado cinco né aí quatro vingou e uma eu perdi eu tinha feito mais cinco na outra aí na outra eu perdi duas então sempre coloque assim um ou duas a mais pra aqui né porque de repente ó ela tá ó então sempre você vai alguma você vai perder isso aí não é óbvio isso aí não tem o que a gente falar ah mas eu perdi tanto tá coloque se você for colocar cinco coloque dez né faça dez estaca no pó então é mais ou menos por aí então qualquer coisa deixe seu comentário no canal se você não entendeu e se você quiser saber mais também pode fazer seu comentário no comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho então nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não se inscreve no canal se inscreva no futuro futuro cada milhão segundo adiante deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço tchau tchau